Desceba a graça, receba a ponteira, receba o salão, aleluia! Muitos beijos, hoje de novo, muitos beijos. Muitos acreditam. Põe a sua cabeça, põe a sua cabeça. O que é que eu te digo, que o máximo? Escapa a sua cabeça. Tinha um beijote de melhor, uma delgada bonita. Está acabando o seu lugar Anjo do Senhor Ordenando ao meu ministério de vida Mostra para mim o que já vem hoje Mostra para mim o que já vem hoje 1, 2, 3 Hoje Toca sobre a perna esquerda Toca sobre a perna esquerda Toca sobre a perna esquerda